Música De olho no futuro, mas vivendo o presente Tô descendo a minha história, pra dizer pra toda a gente Tô jogando minha força aqui é de Angola 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 A ideia de que os africanos eram pacíficos e que aceitavam sua condição de escravizados Foi por muito tempo propagada pela história oficial Entretanto, desde o continente africano, os negros se utilizavam de diversas formas de resistência As fugas, as rebeliões e a formação dos quilombos causaram sérios prejuízos ao sistema opressor O fim da escravidão no sul do país em 1884 é um outro mito É mentirosa Basta nós vermos a documentação da época Nós vamos ter em 1887 Revoltas de escravos E escravos aquilombados Na terra do... na Serra do Tapes Em 1884, o que que foi que houve? Vendo um grande clamor popular que veio já do Ceará e do Nordeste Que não precisavam mais da mão de obra escrava Eles pegam, libertam os seus escravos Ceará e Amazonas Aqui no sul tem-se essa falsa ideia também Que a abolição foi feita em 1884 Não foi Em 1884 nós tivemos aqui um grande movimento Mas esse movimento que nós tivemos em 1884 Ele não dá a liberdade aos escravos Ele vai pregar Ele vai dar a liberdade aos escravos Entre aspas Com cláusulas de prestação de serviço Ou seja Damos um exemplo Liberto meu escravo fulano de tal Com a condição do mesmo Me servir até o fim de minha vida Isto é dar liberdade a alguém? E essas cartas condicionando a alforria do escravo A prestação de serviço Ela poderia ser rompida pelo senhor a qualquer momento Então nós tivemos sim um grande número de cartas Condicionando a libertação dos escravos As estruturas de cidade eram um pouco menos ruins Um pouco menos difíceis de organização Do que no interior As grandes plantações Então na cidade os negros conseguiam também Estruturar um certo ganho para comprar suas alforrias E isso também acaba com esse mito De que R. Isabel veio e deu a liberdade para o povo negro Como se o povo negro estivesse o tempo todo esperando Estivesse se movimentando E não, o negro sempre resistiu Sempre se revoltou E a capoeira também está aí A capoeira sempre esteve na história do povo negro Em todos os estados Onde teve um negro escravizado Teve a luta da capoeira A luta de libertação física E a luta de libertação também mental O 13 de maio ele é para ser festejado ou não? Ou é para ser festejado o 20 de novembro? E aí nós temos que ver como a nossa história encara esses dois processos Em primeiro lugar Nós temos que ver que a abolição Ela não foi dada aos negros Ela foi conquistada aos negros O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que ela foi conquistada Porque ela começa lá antes mesmo da formação de palmares Porque os negros lutavam por quê? Para ter o quê? A sua liberdade E é por isso que acontece o 13 de maio O 13 de maio ele não se dá por uma bondade da nossa princesa Isabel Porque o império, se assim o quisesse Poderia ter feito esta abolição há muitos anos atrás Porque o nosso poder é um poder monárquico E sendo um poder monárquico O império pode fazer esta abolição Só que o império era dependente da mão de obra escrava Sou Kikumbi Maçambique no compasso do tambor Sou um toque de batuque em casa G de Nagô Sou a bombacha de santo Sou o churrasco de Ogum Entre os filhos desta terra Naturalmente sou um Sou o trabalho e a luta Suor e sangue de quem Nas entranhas desta terra Nutre raízes também Música Música Vir para o Rio Grande do Sul também era motivo de castigo Negos que eram revoltados Que eram fugitivos Eram ameaçados Se tu fugir de novo vou te mandar para o sul Que era chamado de continente Era o fim do nosso estado Do nosso país E Então com essa chegada desse povo Desse povo negro É que vão se formando então As estruturas afro-gaúchas Cidade onde mais tiveram Populações negras Cruz Alta Pelotas Rio Grande Rio Pardo Osório São cidades que até hoje tem uma grande Influência da cultura negra Tem os maçambiques em Osório Tem os quicumbis em Rio Pardo E em Porto Alegre também é lógico Porto Alegre se tornando uma cidade Estaria mais em evidência também Os negros são trazidos para cá E aqui Começam a trabalhar também como escravos de ganho Andando Podendo ter um ir e vir um pouco mais livre Este outro espaço É um espaço especial da cidade E que guarda muito A tradição negra em Porto Alegre O mercado público O mercado público por quê? Não é na tradição africana O mercado é o lugar da prosperidade É o lugar dos negócios É o lugar da fartura E a população negra tem Em especial Um trabalho significativo Neste espaço Não é? Onde diz a tradição Que nós temos Morixá Ali assentado Que é o Bará Aquele que abre os caminhos Os caminhos da prosperidade Dos negócios Em relação ao trabalho Os homens negros Não é? Trabalharam muito tempo Com carregadores de água Carroceiros E o mercado também É uma tradição em relação a isso E depois nós temos Os estivadores Não é? Então Que eram aquelas pessoas Que carregavam As matérias Que esvaziavam Traziam os alimentos Dos navios Tiravam os alimentos Dos navios Então O mercado também tem Essa tradição Além da venda Além da prosperidade Essa relação muito próxima Com os estivadores Milonga Tango Malambo Eu chego Negro Ao prata Milonga Tango Malambo Familiares Essas palavras Quentes Me agasalhem Hoje no nosso linguajar Então nós temos Falas como Mondongo Mocotó Mochila Cacunda Que são Tecnologias São palavras Que vieram da cultura Bantu Mas a nossa Religiosidade Afro-gaúcha É da cultura Orubá Nós cultuamos Oixás Falamos de Nações Que são mais Vinculadas A uma determinada Parte da África E isso nos Causou um espanto Bom Se Os bantos Negos Afro-bantos Angolas Do Congo De Benguelas Caçanjas Foram a grande maioria Que foram trazidos Para o Rio Grande do Sul Como é que se dá Essa grande influência Do povo Orubá Aí fomos pesquisar E percebemos Que Assim como na Bahia Os orubás Foram os últimos A serem trazidos Também aqui Para o Rio Grande do Sul E vieram no momento Onde A estrutura Gaúcha Já não estava Tão Focada No No cultivo Na Na produção Do charque Então Por que Essa diferença Quando o Rio Grande do Sul Se torna Trabalhando Uma produção Mais urbana Estruturado Mais em cidades Aí o povo Orubá Vem e com isso Consegue ter Um maior Ir e vir No próximo bloco Vamos saber mais Sobre a organização Dos negros Nas cidades E a herança Cultural africana Tão presente Nos dias de hoje Não saia daí Que já voltamos A história oficial Também relegou por muitos anos O real papel das mulheres E se falarmos De mulheres negras Os dados São ainda mais escassos Desde a década De 80 Diversas organizações Realizam o resgate Permanente Das mulheres negras Que contribuíram Para a formação Do povo gaúcho Em relação Em relação a participação Da mulher negra Na vida econômica E social Deste estado Vale lembrar Que ela Logo após O período Abolicionista Foi ela Que sustentou Foi a mulher negra Que sustentou Boa parte Das famílias negras Visto que os homens Eles tinham A sua participação No mercado de trabalho Era restringida Primeiro porque Tinha que concorrer Com o trabalhador europeu E por outro Porque aí Ele ficava Reservado Aquelas profissões Menos Competitivas Então eles eram Carregadores Eram Estivadores Então Atividades Que não eram Muito atrativas Para as outras pessoas E daí Então O papel Fundamental Da mulher negra Não só No processo De socialização Dos filhos Das famílias brancas Mas também A manutenção Da sua família Porque ela Ainda conseguia Trabalho Como lavadeira Como cozinheira Como empregada Doméstica Então Isso fez Com que ela Segurasse Economicamente As suas famílias Um outro lado Também Um outro mito Que nós temos No sul Das chamadas Amas de leite Nós temos Um mito Que as amas De leite Vão aproximar O escravo Do senhor O senhor O filho Do senhor Mamava Na negra Se afeiçoava A negra E tal Para um pouquinho Nós temos Que ver Uma coisa Que muitas Vezes Essa negra Que era ama De leite Ela tinha sido Apartada Do seu filho Que tinha sido Apartada Ao seu filho Para dar Mamar Ao filho Do senhor Esse É o tratamento Qual a relação Que ela teria Com o filho Do senhor Que é um outro mito Do negro Bem tratado No sul do país Que basta Nós vermos Os viajantes Que a gente Desmente Esta dita Democracia Racial Sulina A nossa história Ela é escrita Por homens E esses homens Machistas Eles marginalizam Essas mulheres Então Nós temos Que começar A revisar Também A posição Das mulheres Na história Contar Como foi A participação Delas Porque se nós Pegarmos um livro Didático Um exemplo Nós vamos ter Que Só basicamente Elementos Femininos Nas cidades Também A gente tem Um trabalho Bem grande Dessas pessoas Então Que Escravizadas São os chamados Negros Ao ganho Ou então Escravizados De ganho Que eram Aquelas pessoas Que Trabalhavam Para os seus senhores Mas tinham Uma certa liberdade A opressão maior Se dava Na Naquilo que eles Tinham que pagar Então era acordado Um valor Não é E essas pessoas Vinham Ou Trabalhavam Como quitandeiras Vendedores Ou outra Atividade qualquer Mas eles Num determinado Tempo Tinham que dar Então Um valor Para esse senhor E aí Nós temos Todas as profissões Desses escravizados De ganho Além de vendedores Amas de leite Inclusive E nos jornais Do século XIX A gente encontra Então Essas pessoas Os senhores Alugando Os seus escravos Para trabalharem Nas cidades Nós temos Nós temos Nós temos que ver O trabalho Urbano E aquele trabalho Que não é urbano No meio urbano Os negros Vão estar Presentes Em todas As atividades Vão ser Vão ser Alfaiates Eles vão Levar água Eles vão Cortar lenha Eles vão Fazer todas As atividades Possíveis Somente Não Farão Aquelas Aquelas Que necessitam De um certo Conhecimento Que seriam Aquelas Ligadas Às letras Digamos assim Mas nas outras Todas Os negros Vão estar Presentes Nela A imprensa Negra Nesse período Ela é Também Bastante Ativa Bastante Atuante Principalmente Se a gente Pensar Que as pessoas Não tinham Condições Elas não eram Não participavam De jornais Oficiais Então Era tudo Feito Amadoristicamente Então se a gente Pensar nisso Nós temos Jornal Exemplo Que foi O que durou Um dos que Teve Maior duração E O empenho Das pessoas Que participavam Dessa formulação Desse jornal Em transmitir As notícias Para a população Negra Os convites De bailes E também Faziam Bastante Críticas Em relação A situação Que vivia A população Negra De条 Detivinha Um Em Que Deja 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 O que é isso? Identificados pelos padrões mais altos do cívico povo nosso, que refuge em cada página da história política do Rio Grande do Sul. Retomamos hoje aqui, sobre a cúpula do Palácio Farroupilha, o curso das nossas atividades parlamentares dentro da plenitude da sistemática democrática. Historicamente falando, os negros trazem consigo a sua religião da África. E aqui, esta religião sofre algumas mudanças em relação àquela que acontecia na África. Por exemplo, nós não podemos pensar que o batuque praticado aqui no Sul é igual ao batuque praticado na África. E por falar em África, nós temos que ver uma outra coisa. De que África nós estamos falando? Porque a diversidade na África é algo muito grande. Sendo grande essa diversidade, dependendo de que parte da África aquele negro veio, ele vai ter costumes, ele vai ter aspectos religiosos diferenciados uns dos outros. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos a herança de várias culturas afrodescendentes. Temos o batuque, a religião dos orixás, que é cantada nos terreiros em língua urubá. Temos as congadas, os maçambiques e os olhos, cultura abanto. Temos o linguajar, né? Vamos, vou te dar uma sumanta. Minha avó fala isso muito. Sumanta é, quer dizer, bater. Uma pessoa mais velha falando para uma criança. Eu falava tipicamente bantu. Temos pessoas que têm até hoje sobrenome ali na região de Osório, Morro Alto, onde tem mais de 100 quilombos. Pessoas que têm o sobrenome bitongo. O bitongo é totalmente, né? Vem de um mundo, que mundo. Então nós temos isso. E aí destacamos também que a resistência do negro, do povo negro, de homens e mulheres negras, é tão forte que a religiosidade matriz africana, que no caso seria a religião de matriz africana e urubá, né? Na chamando de nação, traz para o Rio Grande do Sul o maior número de terreiros de todo o país. E isso é uma loucura, assim, porque é isso, né? Como isso se dá através dessa resistência? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Então, hein, Sofia, o que achaste? Viste a contribuição que o meu povo teve na formação de todos nós, gaúchos? Ah, eu adorei! Nestes quatro programas, eu pude conhecer muito da história da África e da história do nosso estado. Oh, é uma pena que quase não falam sobre isso nas escolas. Pois é, Sofia, é uma pena mesmo. E eu tenho certeza que ainda há muita coisa para ser contada sobre os nossos antepassados negros. É preciso que as escolas contem mais essas histórias. No próximo programa, exibiremos o documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense. Não perca! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho